E no próximo capítulo, Rosalena comenta com Matilde que desde que ela encontrou Cláudio, ela não consegue lidar com a culpa. Lastra liga para Luciana e diz que encontrou. Luciana fica assustada e desliga. Matilde chega na hora e vê que Luciana está mal. Luciana conta para Matilde que Lastra lhe telefonou e sabe onde ela vive. Matilde aconselha, Luciana conta tudo para Patrício e pedia ajuda. Clara vai até o escritório de Rodrigo e ouve quando ele comenta com Gabriel que ele não quer se casar. Gabriel pergunta se é por outra mulher e Rodrigo mente e diz que não. Gabriel aconselha o amigo que é melhor ele desistir um minuto antes do que um minuto depois do casamento. Ele diz que Rodrigo deveria falar com Clara, mas Rodrigo afirma que é inútil, pois ele já falou e ela não aceitou. Clara ouve tudo e chora. Rodrigo afirma que ele só vai se casar com Clara para não fazê-la sofrer. Clara bate na porta, ela entra e finge que não ouviu nada. Aldo vai até o bar e pergunta por Lorenzo. Lastra fica só observando. Maximino comenta com Constância que Rosalina está obcecada com o sentimento de culpa. Maximino conta que Luciana o faz lembrar Aurora, pois ela tinha a mesma idade de Luciana quando a conheceu. Constância pergunta se ele teve algo com Aurora e Maximino diz que não, mas ele a admirava. Maximino deixa claro que na verdade o que ele tinha de Cláudio era pura inveja. Maximino anda investigar Cláudio e reúne toda a documentação para o prejudicar. Enquanto isso, Cláudio diz que custa começar uma guerra com Maximino, porque ele está muito agradecido a Rosalina, mas que não há outra forma. Rodrigo diz ao pai que não compreende porque que prejudica Cláudio, depois de tantos anos de amizade. Brisa recebe a correspondência e ao ouvir que tem uma carta de Luciana, ela pega e não entrega, ela guarda no bolso. Clara volta a falar mal de Luciana para Rosalina. Clara afirma que Luciana é uma rata silenciosa, traçoeira e que dá em cima de Rodrigo. Clara pergunta se Rosalina quer que seu filho se case com uma empregada e pede que Rosalina a ajude. Aldo e Lorenzo conversam sobre o que Rosalina fez com ele e Luciana. Aldo diz que sua tia Rosalina está ficando louca. Maximino vai até o escritório de Cláudio e depois de mais de 20 anos, ambos ficam frente a frente. Maximino quer saber o que Cláudio quer. Ele pretende voltar ao passado? Cláudio quer limpar seu nome. Cláudio sabe que Maximino o acusou de fraude para ficar com tudo dele, com sua fortuna. Maximino ri de deboche e afirma que isso é mentira, pois a justiça não se equivoca. Cláudio afirma que isso foi uma injustiça que lhe fizeram. Maximino manda parar de acusá-lo, pois Cláudio não tem nenhuma prova. Maximino pede a Cláudio que esqueça o passado e que tente começar de novo, pois ele está disposto a ajudá-lo. Cláudio diz que, por confiar nele, ficou 20 anos preso por causa dele. Brigida abre a carta de Luciana e lê. Patrício diz a Luciana que tratou dos papéis para que ela voltasse a estudar. Luciana se alegra. Rodrigo diz a Luciana que cumpriu a promessa de não a procurar, mas ele tem mesmo que falar com ela antes de se casar. Jana comenta com Patrício que está muito triste, porque Rodrigo vai se casar. Ela sente que ele não será feliz com Clara. Jana afirma que gostaria que Rodrigo se casasse com alguém como Luciana. Jana pergunta a Patrício se ele também gosta de Luciana. E Patrício afirma que sim, mas é uma ilusão, um impossível. Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Se inscreva aqui no canal, deixe seu like aqui no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros! Tchau, 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 tchau.